Me perguntaram por que eu não tiro férias do iFood, galera. A última férias que eu tirei do iFood, mano, foi em janeiro desse ano. E esse ano, provavelmente, não vou conseguir tirar férias do iFood. Calma aí, que eu já vou explicar pra vocês o motivo porque eu não estou... Porque eu estou, na verdade, com receio de tirar férias do iFood. É, vou explicar pra vocês. Bom, galera, olha só. O planejamento, galera, ele tem... Olha só, bora ele liberar aqui, ó. O planejamento, galera, ele tem cinco dias, tá ligado? O quinto dia vai ser liberado agora, 10 horas da manhã, tá? O que que acontece se eu tirar uma semana de férias e eu não correr no aplicativo? É o seguinte, eu já ouvi vários casos, várias pessoas falando que ficou cinco dias sem correr no aplicativo, ela tinha cinco dias de engenamento e, por consequência, se elas ficarem cinco dias sem correr no aplicativo, os quinto dias delas foram retirados e acabaram ficando com apenas quatro dias. Consequentemente, elas começaram a pegar horários ruins pra estar correndo. Por quê? Quem tem cinco dias, pega os melhores horários. Isso é óbvio, né, mano? Quem tem cinco dias, pega os melhores horários. Quem tem quatro dias, pega os últimos horários. Resumindo, elas vão receber corridas por último, entendeu? Por isso que, muitas vezes, mano, eu fico meio com medo de sair uma semana, duas, pra poder viajar, pra dar uma descansada e, quando voltar, o meu quinto dia é retirado, eu vou ficar com quatro dias de agendamento. Então, eu não consigo, tipo... Bora ver aqui, ó. Olha só, galera. Se eu tivesse só com quatro dias, eu jamais conseguiria pegar o agendamento com o bonequinho. Jamais, ó. Tá vendo, ó? É que eu tô, porque eu tô com o quinto dia. O quinto dia vai ser liberado agora, às 10 horas da manhã. Ele ia liberar todo dia, às 10 horas da manhã, tá? Eu jamais conseguiria pegar o agendamento com o bonequinho. Eu pegaria com dois, três, dois, três, dois, três. E, consequentemente, com dois, três e o bonequinho, mano, eu não tenho preferência nessa corrida. Eu não tenho, tá? Então, resumindo, eu vou ficar meio que brecado. Eu tava conversando ontem com um rapaz aqui, com um motor que manda tá aqui ontem, mano. Ele falou assim, ó, também eu tô precisando viajar em janeiro. Eu vou viajar, mano. Beleza. Em janeiro é um mês bom pra viajar. Por quê? É um mês ruim, mês fraco, de baixa demanda. Entendeu? É um mês realmente que é muito fraco. Mas, tipo assim, tá, eu vou viajar, beleza. Uma semana, duas, volto. E aí? Quatro dias de agendamento. Um mês já é ruim. Já é ruim. Tem baixa demanda. E com dois, três bonequinhos, é meio que tá brecado, mano. Entendeu? Por isso que eu fico meio preocupado de sair. Tinha umas férias, entre aspas, né? Uma folga, uma semana. E quando voltar, o iFood retirar esse quinto dia do agendamento. Gente, ajuda, tá corrida? Sim, tá corrida. Mas ele tem esse lado negativo. Se você ficar uma semana sem correr, você é meio que punido. Porque o seu quinto dia é retirado porque você ficou sem correr, mano. Entendeu? Então, na minha opinião, o iFood tinha que usar outros critérios, tá? Pra retirar o quinto dia, o quinto dia de agendamento, mano. Não é porque o cara ficou uma semana sem correr, quer dizer que ele vai lá, vai ser punido, vai retirar o quinto dia. Não, mano. Não. Isso aí eu acho extremamente errado, mano, tá? Então, me perguntaram ontem, mano. E aí? Você tira férias? Você descansa do iFood? Como que faz, mano? Eu vim dizer, eu tiro férias picado, mano. Picado, é. Fico segundo em casa, trecho em casa, vou trabalhar quarta, quinta, quinta, cês, sábado mesmo. Porque se eu ficar uma semana inteira, mano, eu sei que eu vou ser prejudicado, mano. Vou. Porque de cinco o dia vai quebrar quatro. Eu vou pegar horários ruins. Não vou receber corrida. Tá? É isso, rapaziada. Esse é o motivo, pra quem me perguntou, por que eu não tiro férias do iFood, mano. Esse é o motivo. Por causa do agendamento, mano. Aí, em janeiro, eu tinha uma férias, eu fui viajar em janeiro, mano. Não tinha esse agendamento aqui, não tinha. Eu fui viajar, voltei. Minha conta voltou ruim? Voltou, mano. Mas eu consegui subir ela e, por uma semana, eu subi ela rapidinho assim, ó. Tá? Agora, com o agendamento aqui, mano, em duas semanas eu não consigo voltar a pegar o quinto dia útil. O quinto dia de agendamento, na verdade, né? Eu vou ter que ralar um ou dois meses, ou até mais, pra poder pegar o quinto dia de agendamento, mano. Tá? Então, na minha opinião, o iFood tinha que usar outros critérios. Os critérios, ah, ficou uma semana sem correr, vamos tirar o quinto dia dele. Ó. Tira o quinto dia. Tira o quinto dia dele. Dá só quatro dias pra ele. É isso. Entendeu? É complicado, mano. É complicado. Eu já ouvi vários motoboys falando que ficou uma semana sem correr e o iFood foi lá e tirou o quinto dia de agendamento dele. E aí? É complicado. Você pega horário ruim, não recebe tantas rotas. Esse é o motivo por que eu não pego tantas férias de iFood, mano. Por causa do agendamento. Esse é o motivo. Tamo junto. A resposta aí pra quem perguntou. Valeu, obrigado.